Olha só minhas amigas, trazendo aqui para você o iShop Toritama, se liga nesse preço aqui que eu tenho para você de 15 reais, gente, essas peças aqui, todas elas aqui, está ao preço de 15 reais, qualquer uma dessas peças é 15, preço está bom, para você chegando aqui então, se ligando, por gentileza, está chegando aí então, caiu de paraquedas, está em nossos vídeos assistindo, assiste vídeos completos que tem sempre novidades, achadinhos top, esses aqui já estou achando no preço bom, 15 reais, Então, por gentileza, deixa aquele mega like aí para fortalecer nosso trabalho, a gente abraça você de todo o Brasil, que chega, se liga, gente, olha os vestidos, Duna, que eu tenho para você de 15, as calças aqui é 15 também, João? 15 também, gente, 15 reais as calças, olha só, os macaquinhos, vestidos, gente, linda demais essa espécie, para você que chega aí então, chega naquele mega like, por gentileza, estamos junto com você aqui e já esse contatinho aí para você pedir mercadoria, Olha pessoal, a Lua Bela está aqui no iShopper esperando você, 0819-9218-012, 0819-9984-0771, esperando você aqui no iShopper em Toritão, Pernambuco, olha o banco, 243, 244, o envio é quantas peças, João? 15 peças, né? Gente, esse também é um plus size também, né? 15 também é um plus size? Qualquer peça é 15, gente, preço é bom, esse aqui já é um plus size, olha só os vestidos aqui, 15 reais esse, Gente, eu gostei do preço, gente, eu gostei do preço, já estou trazendo aqui para você essa pesquisa top, para você aqui em Toritama, olha só, padrão diferente para você, preço único, 15 reais, preço bom e verdade, para você, olha aqui, já é um tamanho plus size isso aqui, tem esse vestido aqui também, olha o tamanho do vestido aí, com a alcinha ali, né? Tem aqui dali com a manguinha também, olha o vestido aqui, ó, de 15 reais, preço, bom e verdade, achei para você aqui em Toritama, Pernambuco, então já deixa aquele like e vem compartilhando aí junto com a gente, beleza? Tamo junto com você, olha só, minhas amigas, tem para você aqui mais um fornecedor aqui do iShopper, encontrei aqui para você os moletom infantil, juvenil e adulto, gente, a partir de 10 reais, Eu tenho para você aqui esses shorts A6C, moda, está aqui então esperando você com moletom franelado, olha só, essas bermudas aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, que são, deixa eu mostrar aqui, que é franelado, franelado é que ele é bem fofinho, bem legal aqui, é 10 reais esses shorts aqui, ali a gente tem os de 10 também, tem um juvenil de 12 reais, juvenil de 12 e adulto 15 reais, Eu gostei desse preço, pessoal, preço está bom, moletom 15 reais, esse aqui é um adulto, hein, está aqui no iShopper esperando você, essas lindas peças aqui, olha as bermudas, gente, AC e C, franelado, 10 reais aqui, o infantil, olha essa variedade aqui também, gente, para você aqui chegando, minhas amigas, por gentileza aí, deixa aquele mega like, hein, deixa aquele like para esse fornecedor, Com certeza aí, a gente abraça e agradece sempre para vocês aí, por estar sempre assistindo, caiu de paraquedas aí, está assistindo nossos vídeos, deixa like, olha só, 10 peças faz envio, né, os tamanhos é PMG, GG, ó pessoal, contato deles aqui para você, AC e C, roupas moletom, está aqui esperando você, procurou moletom, já achou aqui um fornecedor, 0819-8996-0376, 0819-9390-2151, no iShopper em Toritama, faz envio 10 peças, pode ser variado, né, as peças, de 10, de 12 e de 15, bom, tem calça, só a bermuda, gente, top demais, olha as bermudas masculinas, estão meio grandes, de 15 reais, moletom está bom, preço aí, e você conferindo com a gente, Esse super fornecedor aqui de Toritama, não perde tempo aí, leva já para a sua confecção, fornecedor diferente, só tem bermudas aqui, hein, só as bermudas, mas eu achei legal, deixa aquele mega like, vai compartilhando aí também, vai conferindo, olha o Instagram deles aqui para você, C e C, é, contato, está aí então para você aí no Instagram também, tira a print aí, hein, eu levo já para a sua confecção, super fornecedor aqui, com moda infantil, adulto e juvenil, bom demais, se ligue e compartilha aí aí, pessoal. Olha só, minhas amigas, chegando aqui com você, com mais uma pesquisa, aqui no iShop em Toritama, gente, moda infantil e juvenil, eu tenho aqui a partir de 14 reais, para você que está chegando aí então, carro de paraquedas, está assistindo aí nossos vídeos, por gentileza, deixa aqui aí no mega like, compartilha também, pessoal, para fortalecer aí o nosso trabalho aí, é só deixar o like, para cada visualização, aquele like, vai estar ajudando aí a gente, por gentileza aí então, fica à vontade, e vamos conferir aqui fornecedores para você, esse fornecedor, eu estou filmando ele pela primeira vez, e já estou mostrando o contato aí, sem enrolação, 0819-8135-8777, a patrono, oficial, um também está no Instagram, gente, eu gostei aqui das mercadorias, essa camisa aí que está a quanto, hein, Jovem? 16 reais, 16 reais, 17 reais isso aqui, veste o que, 14 anos? 14 anos, 12, 12, mas tinha até o que, 14? Até 16, até 16, pessoal, olha só, as bermudas aqui, tem a partir de, isso é o taquetel, né? É taquetel e linho, né? Taquetel sublimado, tem linho também, né? Ó, eles tem o linho aqui também, gente, tem o linho aqui, tem o taquetel sublimado, tem essas camisas aqui, no algodão, fio 30, é 14, 15, 16, 17 reais. É isso, é isso. O envio aí, quantas peças, hein? O envio é a partir de 20 peças. 20 peças. Pessoal, é mercadoria para você fazer sucesso. Eu vou mostrar aqui, ó, tudo nas etiquetas. Você vê que é um pano bem suave. Esse é o menegote, hein? Menegote, pessoal. Padrão bom aqui, ó. Esse é um juvenil já de 16 anos, né? Isso é grande aqui, viu? Gente, padrão diferenciado para você. Olha os bermudas aqui no linho, não é isso aqui? Linho. De quanto a bermuda? De 24, infantil e 25, juvenil. 24 e 25, juvenil. 2 a 8 e quadril. Muito legal. Para você, então, aqui, ó. Quer comprar a Gola Polo, infantil, juvenil. Eu tenho para você aqui a Patrono. Essas ótimas mercadorias aqui, lindas peças, infantil e juvenil. Tem uns casaquinhos também ali, ó. Muito legal. Mais uma vez aí, esse contatinho aí para você. Deixa aquele like, compartilha e fala que vindo Marcos Vendas Soretama e Região. Leva já aí para a sua confecção um fornecedor diferenciado, hein? Esperando você tirar a plinite, pessoal. Tem variedades para você. Tem camisas, várias cores. Veste aí o quê? De 2? 2 a 16 anos. 2 a 16 anos. Tanto bermuda como os camisas. Camisas. Gola Polo, casaquinhos, regata. Gente, tem variedades aqui, ó. Vem se ligando com a gente, vem compartilhando. A Patrono está aqui, então, esperando você. Deixa aquele mega like, por gentileza, e compartilha aí também. O fornecedor é top e diferenciado. Está aqui, então, esperando você. Olha, pessoal. Trazendo aqui para você um fornecedor de bermudas. Olha as bermudas que eu tenho para você em Toritama colorida. Ao preço de R$30, R$32, a gente tem aqui as bermudas masculinas. Eu gostei aqui desse infantil, pessoal. De 2 anos. De quanto aqui? R$25. R$25. Gente, olha os infantil no padrão aqui para você. Olha só. Top demais. Para você aqui chegando, a Brin Jeans está aqui, esperando você. A Brin Kids Jeans também está aqui, ó. Com roupas infantil, juvenil e adulto, né, jovem? Isso. Ó, pessoal, as bermudas aqui estão muito legais. Eu vou deixar esse contatinho aí já na tela para você tirar o print. A gente fala que viu aqui no Marcos Vendas Toritama e região, hein? 0819-9425-1679. 0819-9410-6795. Esperando você aqui, ó. No My Shopping Toritama. Está no motocentro também, hein? Motocentro. Pessoal, tem calças, camisas, né? Não, calças, bermudas. Gente, ó. Lá no calçadão, isso eu bem estou por lá. No setor branco, o Box 51 na ala 3. Para você aqui esperando aí, então. Top demais. No My Shopping na banca 245. É um jeans muito legal. Jeans brim, né? Tudo brim aqui para você. Essa aqui está de 25 também? 25 reais. Ó a bermuda masculina, gente. Se você ver aqui, ó. As costuras, gente. O pessoal tem que ver isso aqui. Costura. O acabamento das peças. Você vê que é bem legal. Essa aqui é de 30 reais, né? 30 reais aqui as bermudas. O jeans brim deles está muito legal. Tem regulagem também, né? Ó, pessoal. Tem regulagem aqui, ó. Essa aqui é de quanto? 25. 25 também. Ó, e tem shortinho aqui de... Feminino aqui de... 17 reais. 17 reais. Tem variedades aí, pessoal. Minhas amigas, tem variedades. A calça de yoga aí está quanto, hein? 18. 18 reais calça de yoga. Preço está bom, pessoal. Essa aí está quanto, hein? 40 reais a calça. 40 reais a calça aqui. Infantil. Veste um 8 anos, né? Gente, ó. Padrão. Top demais. Para você chegando aí, então. As bermudas lá em cima, hein? Ao preço no jeans brim. E o jeans com lycra. Ao preço de 30 e 32 reais. Tem assim também, ó. Para você. Mostrando aqui com detalhes aí. Para você levar uma mercadoria bem top. Isso aqui eu gostei. Top demais. Com bolso. Esses infantil aqui estão lindos. Olha só. De 25 reais aqui. Muito legal. Olha as cores. Você vê que é... Top, hein? Muito bom. Se liga então. Vem compartilhando. 10 peças fazem views aí, né? Correios e excursão. Correio não faz não, né? Só excursão e transportadora. Pessoal, se liga então. Procura aqui. Essa turma aqui da jeans brim. Que está aqui então esperando você em Toritama. Beleza? Sucesso para você. Tamo junto aí. Em Toritama, Pernambuco. Num iShop. Você já conferindo com a gente. Tchau. 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 Tchau.